E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Olha só, continuo aqui no OT Pokémon e hoje nós vamos fazer uma quest muito interessante pessoal, porque é o seguinte, quando nós começamos no jogo nós temos aqui a Old Rod, que é a primeira vara de pescar, que é uma vara de pescar simples, que a gente já começa o jogo com ela. Mas tem como nós conseguirmos outras varas de pescar, que são melhores do que essa. Essa aqui é a minha vara de pescar, eu já upei ela até o nível 60, ok? E a partir do nível 60 começa a vir aqui Tentacool e muitos outros Pokémons, bem interessante, vale muito a pena upar a vara de pescar até o nível 60. E o interessante de upar até o nível 60 é que é o seguinte, a partir desse nível nós conseguimos pescar Slowpoke. Deixa eu ver se eu consigo pescar um aqui para mostrar para vocês, porque com o nível 60 a gente já consegue pescar Slowpoke. Veio aqui um Carvanha. Bora lá, só vou pescar um Slowpoke aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. É, agora que eu estou gravando não vem nenhum Slowpoke. Mas tudo bem, uma hora a gente consegue. Calma aí que a gente vai conseguir. Nada ainda, mas fiquem tranquilos porque vai ter que vir um Slowpoke. Porra, está difícil vir um Slowpoke agora. Está de brincadeira, né? Caraca, vem Slowpoke, vem Slowpoke. Vem meu filho. Cadê tu Slowpoke? Aê, até que enfim. Olha só pessoal, consegui pescar aqui um Slowpoke. Então é o seguinte, para a gente conseguir cumprir essa Quest e pegar a Gold Rod, que é uma vara de pescar melhor do que essa que nós temos aqui, nós teremos que matar, se eu não me engano, são 50 Slowpokes. Então ter upado a nossa pescaria até o nível 60 vai nos ajudar agora a conseguir essa vara de pescar melhor, beleza? E a gente vai iniciar essa Quest agora. E eu vou mostrar para vocês aqui todo o trajeto. Então, partindo aqui da cidade de Sinabar. Ok, está aqui o Centro Pokémon. A gente vai subir até o barco, porque a gente vai ter que ir para outra cidade. Bora. Aqui. Chegando aqui, a gente vai conversar com esse cara. E vamos aqui para a cidade de Little Root. Beleza? Vamos lá. Tá? É só seguir em frente aqui. Eu vou colocar aqui o meu Pokémon, né? A gente vai seguir reto aqui. Beleza, pessoal? Esse trajeto é um trajeto bastante longo. Eu vou ter que acelerar aqui algumas partes, mas eu vou deixar certinho aqui o mapa. E se vocês prestem bastante atenção aí, que vocês vão conseguir fazer esse mesmo trajeto aqui, beleza? Bora lá, porque é um pouco longo a caminhada aqui. Aqui nesse ponto a gente vai usar um Pokémon de surf. Ok, vamos chegar aqui nesse outro local. Tem uns Pokémon hostis aqui, a gente vai ter que batalhar um pouco aqui com esses caras, ok? Então bora lá, já vou tentar detonar esses Pokémon todos aqui. Eles são muito fortes. Se mostrar aqui, a gente vai perder Pokémon. Vamos tentar já eliminar eles aqui, ó. Ok. E a gente vai continuar aqui. Reviver um pouco o nosso Poker, né? E vamos nessa. Aqui a gente vai ter que seguir esse trajeto pra cá. Vem aqui. Vem aqui, novamente. Sai do Pokémon, usa o surf. E vaga. Aqui é o seguinte, a gente pode seguir esse trajeto por essa ilha aqui, ó. Contornando essa ilha. Ok. Contornando essa ilha aqui, ó. E aí vocês vêm seguindo nessa direção. Vem que meio que na diagonal subindo, até encontrar essas outras ilhas aqui, ó. E a gente vai passar entre elas aqui. Ok. E a gente continua nessa direção, sempre subindo aqui, ó. Aqui a gente vai encontrar essa outra ilha, ó. É bom ter ela como referência? Porque essa aqui é a última ilha. A gente já vai parar por aqui, ó. Vem aqui ao lado dessa estrutura. A gente sai, né? Dá uma bugada, bora lá. Isso. A gente vai sair aqui e vai subir essa escadinha aqui, ó. Ok. E chegando aqui, vou passar no centro Pokémon, né? Pra dar uma... Reenergizada aqui. E aqui é o seguinte, ó. Só seguir aqui. Tá? E a gente vai chegar nesse prédio aqui, ó. Vamos entrar nele e vamos até o último andar. Mais uma vez. Aqui. E vamos chegar aqui, ó. É esse cara aqui, o Janot. A gente vai falar com esse cara e ele vai nos dar a quest pra gente conseguir a nossa Gold Rod. Beleza. Pegamos aqui, então, pessoal, a quest. Agora, como vocês viram, nós temos que derrotar 50 Slow Pokes e depois a gente volta aqui pra conseguir a nossa Gold Rod. Beleza? Eu vou, então, voltar todo esse trajeto novamente até a cidade de Sinabar porque lá eu consigo pescar Slow Pokes e aqui eu não consigo, beleza? Então, eu não vou mostrar esse trajeto de volta, mas quando eu estiver lá eu volto com vocês, ok? Até daqui a pouco, falou. Voltei aqui à cidade de Sinabar e olha só, eu já dei uma volta por esse mapa, eu não explorei o mapa totalmente, mas nessas minhas andanças eu já vi Slow Pokes nessa região bem aqui embaixo do mapa. Tá vendo aqui, ó? Eu tô aqui na cidade de Sinabar e aqui, ó, bem aqui embaixo eu já vi Slow Pokes. então eu vou até essa ilha e vou ficar pescando lá porque se tem Slow Pokes lá naturalmente então a chance de eu conseguir capturar esses 50 Slow Pokes mais rápido é maior, beleza? Então eu vou até lá. Olha só, cheguei aqui na ilha mas é o seguinte pessoal, tem um pessoal farmando porque aqui nessa ilha tem a pirâmide, né? Então tem uma galera VIP e tem um pessoal farmando aqui então não vai dar muito certo o plano de pegar Slow Pokes aqui, beleza? Mas de qualquer maneira eu vou ficar aqui pescando até conseguir os nossos 50 Slow Poke, né? Ou até a galera parar de farmar aqui e os Slow Pokes conseguirem spawnar. Então é isso, eu vou ficar aqui pescando até eu conseguir esses 50 Slow Poke e depois eu volto com vocês pra gente voltar lá no Janot e conseguir a nossa Gold Rod. É, agora não tem muito o que é um Slow Poke aqui, ae, consegui ae, consegui um Slow Poke, o primeiro, hein? Já foi um e dessa forma eu vou continuar aqui pescando até conseguir os nossos 50 Slow Poke. Olha só pessoal, consegui aqui 50 Slow Pokes. Agora eu vou voltar lá no Janot onde nós iniciamos essa Quest pra eu pegar a nossa Gold Rod, beleza? Eu vou surfar aqui, vou pegar meu Pokémon de Surf e vou voltar lá e daqui a pouco eu volto com vocês. Então olha só pessoal, tô chegando aqui na cidade pra gente concluir a nossa Quest e conseguirmos a nossa Gold Rod. Eu vou aproveitar, vou passar aqui no Centro Pokémon, já vou dar uma revivida aqui nos nossos HP e vamos lá, Pegar a nossa Gold Rod. Chegando aqui, beleza? Vamos lá conversar com o Janot. Bora lá, no último andar, aqui, olha ele aqui. Agora a gente chega aqui e vamos conversar com ele, né? Um belo dia para pescar, não acha assim? Parabéns, você conseguiu terminar a missão e mereceu essa Gold Rod. Faça bom uso dela. Muito legal pessoal, ganhamos a nossa Gold Rod. Olha aqui, olha como é que tá. Aqui ao lado. E é isso, concluímos a nossa Quest. É muito simples, Deu bastante trabalho capturar os Slowpoke, porque tinha uma galera farmando lá na ilha, mas, ainda bem que a minha pesca já estava upada até o nível 60 e eu consegui pescar bastante Slowpoke também. Então é isso, pessoal, conseguimos aqui a nossa Gold Rod, cumprir a Quest aqui com vocês. É uma Quest simples, tá? O mais complicado foi conseguir capturar os Slowpoke, mas, ainda bem que nossa pesca já estava upada até o nível 60 e a partir do nível 60 a gente consegue pescar os Slowpoke, né? A ilha lá onde spawna os Slowpoke tinha muita gente farmando, então eu não consegui capturar muitos. Capturei alguns, mas mesmo assim foi o suficiente para a gente concluir a nossa Quest e eu consegui agora a nossa Gold Rod. Beleza? Então é isso, pessoal, se você gostou clique no joinha, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou!